Fala pessoal, aqui é o Chape, sejam bem-vindos a mais Final Fantasy X 2 E hoje nós vamos finalmente em... Eu arrumei as coisas, eu acho que eu arrumei as coisas, senão está muito alto pra mim Meu Deus do céu Eu coloquei o Black Mane, coloquei o Black Mane Só... Tá Tá, 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 tá tudo certo Então no episódio de hoje nós vamos adentrar Eu acho que eu tenho que falar com você Eu não lembro o que eu tenho que falar com você Porque agora o mapa está aberto, nós podemos ir para todos os lugares E sim, todos os lugares tem coisas pra ser feitas, aliás É... Os hotspots dessa dia são apenas os locais importantes pra irmos Que é Besaid e Zanarkand Então vamos começar de cima pra baixo Besaid Islands Esse jogo tem 5 capítulos, então a gente vai passar por todos esses 5 vezes? É verdade Vamos lá Isso deve ser como um passeio se sente depois de finalizar de casa Essa é a primeira vez que eu volto a Besaid, desde que a minha jornada começou Estou um pouco nervosa Eu acho que a forma que você tirou sem uma palavra Sim, você disse Você causou bastante fuz, jovem linda Eu me desculpe Desculpe Bem, as longas você está tudo bem, sim? A sua amiga? Oh, isso é Pain We're looking for spheres together So, you're a sphere hunter now I heard the rumors To tell you the truth, I wasn't too worried Gotta say, though You, uh, do seem pretty different Oh, you haven't changed a bit, tubby Whoa, cut it out, Yan I'm gonna be your father soon Got to have a little more presents, you know How much longer? Any day now Waka, a daddy To tell you the truth, I sure don't feel like one I mean, how do I know how a father's supposed to act in front of his kid? Why not just do what your parents did? Hmm, don't remember them Sin so to that when I was still little You don't have any spheres of them? Nope, not a single Oh What's wrong? Oh, uh, nothing, nothing Anyway, do me a favor and go say hi to Lou She's been worried about you Get going Suspecto Suspecto Você é De qualquer forma O Waka, nosso grande jogador de Blitzball Lá do nosso primeiro jogo Tem baú Eu quero baú Não tem baú Ah, mas você vai fazer o 100% Eu vou fazer na hora que eu quero Na boinha Como, por exemplo, entrar nesses locais escondidos aqui Que eu vejo no mapa Apenas pra pegar baús Porque eu gosto de baú E não tem baú aqui Oh, Bodeg Mas é o Waka E Lulu Eles tinham um negócio lá no No outro jogo, não é mesmo? Uh, você é lojinha N coisas pra comprar Eu acho que Water Elements Meh Meh O que mais que você tem? Any hair finds? Uh, que trouble besides How do night Uh, não? 9, 9, 9 Não, obrigado Nós temos que falar Oi para a Lulu também Tá, que já é o final Aqui é outra Outra coisinha Decidiu Bala High seminar Exatamente Eu acho que a do Waka Deve ser essa Ou a do lado Não lembro É essa aqui E aí, beleza Ah, um velho amigo Exatamente, uma velha amiga Ela não parece estar grávida Ela está grávida Assim E aí, Lu, beleza Ah, como for Bem-vindo Oi, Lulu Então, nos diga sobre o bebê Ele vai ser nascido, certo? Hum, não ainda O Waka está um pouco A frente de ele Ah, bummer Então, quer ir para uma pequena camisa? Pode? Eu poderia usar o exercício Vamos Ok, muitas conversas Início de jogo Então, o que é tão importante Que você vai correr Sem nos dizer Isso O que é isso? O que é isso? O que é isso? Mas ainda há muitos lugares Nós ainda não olhamos O que é isso? O que é isso? É divertido. Eu nunca esperava uma jornada tão assim. Eu não estou lá, então você pode espalhar suas mãos? Talvez. Você tem espalhado suas mãos. Bem, boa sorte. Mas, Yuna, nunca esqueça quem você é. Você é o High Summoner que derrotou Sin. Há aqueles que usariam isso, Yuna. Eu vou tudo bem. Eu não vou deixar de ser usado mais. Não por ninguém. Isso se derrotou. Realmente? Eu quero sentir... Desde que você vinha todo esse caminho, por que não ficar na noite? É, eu poderia fazer isso. Porque eu não entendo nada. Naquela esfera tinha uma pessoa que parecia muito com o Tidus Tidon. Lá do Final Fantasy X, grande amor de Yuna naquele jogo. E foi por isso que ela começou a fazer esse negócio de Sphere Hunters. Porque ela encontrou essa Sphere... Essa Sphere... Essa Sphere... Uma Sphere agora. A Sphere do Tidus, ok? A Sphere... Caçadores de Sphere. Gostei mais desse nome. Ia ser muito mais legal se o jogo fosse Caçadores de Sphere, né? Sphere Hunters. Eu posso roubar isso? Ah... V6 de... Ah, tá. Aquele negócio de 9x de Jujus. Exatamente. Mas é. A Sphere do... Do Tidus lá. Ela... Tidus, né? Alguém que se parece com o Tidus, aparentemente. Tá. Eu não vou falar com ninguém, não. Principalmente falar com pessoas devem ganhar porcentagens. Eu posso entrar aqui? Eu acho que eu não posso mais entrar aqui, né? Ah... Test of Limits, exatamente. Apenas o Summoner pode entrar onde tinha aqueles Trials do Final Fantasy X. Mas é. Então ela viu essa esfera. E agora ela tá querendo entender mais sobre... Que coisa... Que coisa é essa? O que está acontecendo? Porque... Ela viu uma esfera de Tidão. E agora? O que eu faço na minha vida? Se não ir atrás de mais esferas de Tidões. Pra ver se ele está ainda vivo. Porque assim... Spoilers de Final Fantasy X. Se você não assistiu Final Fantasy X, o que você tá fazendo nesse vídeo, cara? Não é nem pra você estar aqui. Era pra você... Eu quero ficar um pouquinho. Hope you decide to stick around. Eu tô querendo dormir aqui, mas ninguém quer me deixar dormir, né? Blá, 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 blá. Ok. Será que eu tenho que falar com ela? Vamos ver. Mas é. Spoilers de Final Fantasy X. O Tidus, ele morre no final. Uau. Exatamente. E aí a Yuna tem esse grande colapso daí. Ahn... Sim, eu gostaria de ficar a noite. Acho que é aqui que eu deveria, né? E agora ela tem uma oportunidade. Tipo, ela viu na esfera o cara lá e falou... Eita perla. O que tá acontecendo que eu não lembro disso? De todas as histórias que tivemos anteriormente? Preciso saber mais. Vamos se tornar Sphere Hunter. Vamos atrás de mais esfirras. Para tentar entender o que está acontecendo. Basicamente é isso. Onde está todo mundo? Ahn... Ah, oi. Onde está Wakka? Onde está Wakka? Ele disse algo sobre uma cava. Uma cava? Eu me perguntei o que ele está acontecendo. Você quer nos encontrar? Sim. Poder haver fiends. Obrigado. Mas eu perguntei que ele terá problemas com alguns fiends. Ainda estou um pouco preocupado. Não é como Wakka escutar coisas. É engraçado. Eu não lembro de haver algum cava. Eu também não sei muito sobre isso. Você pode me perguntar? Bom, não existe em Final Fantasy X o que está acontecendo. Um novo save sim, por favor. Porque, como vocês sabem, novos saves sempre são bem-vindos. E na primeira batalha que a gente tiver, principalmente vamos ter daqui a pouco, nós vamos começar a trocar as esferas. As esfirras. O que é isso? Tem uma bolinha vermelha aqui. O que é isso? Sete! Ah, ok. Sete. Eu devia estar com o detonado aberto. Deveria. Eu não lembro. Ah. Ele não me deixa vir aqui. Eles simplesmente copiaram e colaram os lugares e não me deixam vir ali. Ok. Temos um sete. Ahn... Tá. Temos um sete. E aqui temos um... Ok. Essa bolinha azul. Ahn... Não. Não é nada. Só uma bolinha azul. Tem um negócio vermelho. Possivelmente ela em cima, né? Eu vi um brilho ali em cima, né? É. Possivelmente ela em cima. Ahn... Ahn... Algum problema? Estamos bem. Como é vocês? Meu coração... Está caindo. Hã? 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 Tá. Conversa desnecessária. Eu não vou traduzir as conversas desnecessárias. Eu acho que eu devia ter falado isso. Mas aí ele só falou que o coração dele tá partido? Sei lá. Você vê que o brother tem um negócio aí com a Yuna. Basicamente. E eles ficam meio... Ahn... Meu Deus. Hã? Hã? Aí ele faz... Hã? E aí você fica... Hã? E coisas muito erradas acontecem. Só isso que eu tenho que dizer. Bom, vamos trocar as coisas. Yuna, você vai ser nossa coisa. Você vai continuar como coisa e você vai pra Mara Negra. Yuna vai ser o warrior da vez. Sim. Eu sei. Vai ser legal. Eu gosto da roupa. 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 E a arma do Tidus. A arma do Tidus. A arma do Tidus. Olha a referência. É a espada do Tidus. E eu vou te cortar. Eu vou te dar. Vai lá. Vai lá. Paine. Você vai ser a nossa Mara Negra. Ocean. Ok. Sempre dando aqueles steals primeiramente, né? Ah, mas vai demorar tanto assim. É o primeiro é só pra mostrar como que é. Pá. Cada um. Legal. Pá. Você viu que ela muda de um jeito diferente. Né? E eu adoro essa vestimenta também. Eu gosto muito das roupas. Eu gosto muito das roupas. Eu, eu, eu... Eu, eu... Eu, eu... Eu gosto do sistema de jogos. Só que o problema é que ela só tem... Coisa, né? Sword play. Power break. Como que tá? Eu nem tinha visto isso, né? Ali já foi um. Vai dar um fire. Bum. Bum. Tá. Só dá umas ataques. E aí ela fica tipo... Que nem o... Ahn... Tidus mesmo. Ficam na mesma... Pegada. Deu nem tempo. Deu tempo. Eu não vi o que que ela tá aprendendo. O que que a outra tá aprendendo. Acho que fira, né? Deixa assim por enquanto. Pega aí. Ahn... Abitiz. E o Nã. Você está aprendendo como warrior. Armor break. Ahn... Pode ser. Armor break é bom. E a... Ahn... A outra lá. Cadê? Habilidades... Pain. Você está com fira. Pode ser fira. Ahn... Riku. Eu vou te deixar com... Tiff. Eu sei como Tiff mesmo. Ser melhor pra todo mundo. Pensei em deixar a... Uh... Lá. Ela como... Ataque, mas... Chocobuins. Ok. Muitos cachorros. Beleza. Pega esse bal... Ah, já peguei. Volta pra cima. Volta pra cima. Isso. Boa garota. Eu tinha só mais coiotes. Coisas nada muito relevantes que tem aqui. Parece que tem algo ali, né? Hum. Beleza. Ahn... Vamos lá. Acho que a gente já está chegando. Se eu não me engano era por aqui. Eu vi um sete, né? Eu lembro de ter visto... Ahn... Tem uma porta aqui. Ahn... Ships. Ahn... Interforce ship set. Eu... Eu lembro de um sete. Ahn... Eu não... Eu não prestei atenção, né? Eu lembro de ter visto só um sete. Perdido. Deixa eu ver o que tem pra cá. Será que tem alguma outra coisa? Porque eu vi que tinha alguma outra coisa ali. É... Aqui não vai ter nada. Mas eu só achei um sete. Talvez isso seja um trabalho para o Google. Qual com certeza eu vou ir atrás. Ahn... Tem... Tem gente... Oi. Travei. Una aqui. Huhn... Isso foi estranho. É... É nada. Ahn... Ahn... Ok. Nada. Peguei. Ele disse que nada. Tem um quadradinho... Coisado ali. Tal. Tem nada aqui mesmo. Tchu... 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 Tá pra lá. Aparentemente eu acho que não vai ter nada. Será? No... No cais? Não sei. Pra falar a verdade. Enquanto eu procuro... Obviamente... Não vai ter nada no cais, né? Não vai ter nada. Tchu... 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 Nossa... Mudou a câmera. Meu Deus. Ih! Essas câmeras aqui mudam de um jeitos bizarros. Será que não vai ter nada aqui? Puxa vida. Tinha até uma... Às vezes tinha uma pessoinha. Não tem nada mesmo. Tem um... Um roseado ali em cima. Eu consigo subir aqui? Eu consigo. Ok. Eu consigo de novo. Ok. Zero. Tá. Sete e zero. Ok. Isso é bom. Eu acho. Como é que eu acesso aquele lado de cima ali? Que eu vi que tinha um sete e um zero. São quatro números. Sei lá. Tá. É. Tem um ali, ó. No mapa eu vejo ele. Aqui. Escondido. Como é que eu chego nele? Tem algum lugar pra subir? Tem algum lugar pra subir? Não tem lugar pra subir, eu acho. Com certeza deve ter um jeito de você chegar nesses lugares. Ah, tem um lugar pra subir sim. Oi. Tem um... Uma pessoa aqui. Tá. Sete e zero. Acho que você tem que ir atrás desses pedaços pra vocês saberem, né? Ahn... Não. 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 Tu... 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 Ô câmera. Acerta. Ahn... Quatro. Sete e zero e quatro. Uau. Que isso? Ah, pessoal. Sete e zero e quatro. Temos um sete, temos um zero e temos um quatro. No final. Então, no caso... Sete... Aqui é zero e aqui é quatro. Então, aqui pode ser um? Não? Ele fica marcado? Não fica marcado. Ahn... Vou ter que voltar lá. Ahn... Onde é o caminho? Então, nessa parte aqui, né? Deve ter um jeito de eu subir aqui, né? Sim, tem. Ahn... É quatro. Então, sete e quatro. Quatro e zero. Acho que eu tinha que olhar todos eles. Pra funcionar. Porque não adianta só você colocar inputs. Você tem que vir aqui... É sério que você faz isso comigo? Eu tenho que vir e ativar o negócio. Se não é sete, quatro, quatro, zero. E se for na ordem que eu estou pegando... Pode ser que seja, então, sete... Zero... Ah, Flan! Oi, Flan! Ahn... Você é de água. Ah, Flan, viu? É Thunder em você. Eu podia ter roubado. É. Nossa, não deu nem tempo de dar o ataque. Ok. Mas é, o que eu ia dizer é que tipo, se ele me fez fazer isso... E ser a ordem que eu peguei... Então, talvez possa ser que mude. Oh, não. Eu deixei pior do que já estava. Pelo menos pulamos, né? Aqui. Isso, isso. Tá, vamos ver se é na ordem das coisas. Então, é sete, quatro... Quatro, zero. Não. Então, é na ordem que eu peguei. Oh, meu Deus. É sete, zero, quatro, quatro. É na ordem que eu peguei. Ai, eu preciso pegar todos, aliás. Ah, céus. Ok. Passamos. Oi, Waka. Eu não tenho certeza mais. Então, você está dizendo que há algo que pode estar aqui, e você quer saber para certeza, certo? Certo. Mas, você vê, eu quero saber, e então eu meio que não quero saber. Oh, cara. Oh, cara. Pegue sua mente. O que é essa coisa, de qualquer forma? Bem... Veja, eu ouviu que há uma espéria antiga. Uma espéria? De o que? Uma espéria... De... Você sabe... O que importa? Ei, ua! Nós somos espéria antiga, lembra? Ah! É tão bom como o nosso! Tudo bem, Gullwings? É hora de fazer negócio! Ah, os Gullwings, hein? Você sabe que eles têm uma espéria antiga? Não. Não, não. Não. Mas, não tem nada aqui. É. Por que vocês falam de gites esquisitos? Não falam logo, viu? Eu estou atrás de uma esfera. É isso que eu quero aqui. Oi, seu peixe. E... Oh! Você também. Uh... Ataca todo mundo. Eu não sei se tem uma estratégia boa para isso. Foguim. Rouba ali, rouba ali. Dá um fogo. Apesar que é Thunder, né? porque ele é de água talvez esse bicho aí feio mandando em tempo ela já era quem diria né eu ainda como uma warrior e levels olha que beleza tá eu vejo um caminho sem nada para lá e um caminho com nada por cara tá porque essa fala existe porque que você me interrompeu o meu jogo para isso nem eu entendo olá baú com potions mas ela interrompeu meu jogo para dizer tipo vocês estão bem então sim aí outra é ignora ele é tipo um pra que isso beleza mais um lugar isso pra gente coisa só não me engano aqui já é o final não tem mais nada além do save acho que eu gosto das roupas bom vamos dar aquele save maratão nosso é esse aqui 7% do jogo e aí eu salvei no lugar certo aqui e já estamos no na escola ele é opa isso foi fácil o opa eita ok nossa parecia maior do que eu esperava rouba ele por break da sei lá thunder eu não vou ver qual que vai ser a fraqueza frame a isso vai ser aí rouba guio também porque sempre é bom a gente ter coisas mas apenas já tá com coisa coisa coisada da coisa coisada pessoalzinho também com a vida baixa o break sempre bem-vindo como eu já disse e ele ainda tem bloco mesmo deve ser algum thunder 55 ok o water tira quanto e eu eu vou já começar a dar aquela curada marota vai rica e na pena também na próxima 55 também tirou a mesma coisa tá thunder water blizzard ver se tira a mesma coisa também potion pain e isso tem black mage legal isso tá 25 não tirou nada e fire vai acho que fire não vai tirar não vai tirar nada também pela lógica né 42 é fire foi o piorzinho só ataca mesmo até o nosso mp acabar quando o nosso mp acabar a gente pode até voltar pra outra outro job ah eu dei fire pra ter dado o outro ah ah quase colocando você como o pois também hoje a dar essa treinadinha mas né não vale muito a pena daqui a pouco rapaziada eu tô dando fire não tô dando fire porque que eu tô dando fire não tô prestado só por isso e fira legal mas não era um momento blizzard e a faca que eu colocado é que eu não lembro que eu não lembrava do chefe ai eu estou riku Cura. Cura. E ataca-la. Ah, já era. Nem precisou curar. Pum. 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 Simples de tudo. Simples de tudo. Uma outra para os gols. Sim, White Maid. Yes. Já começou no White Maid. Bota esse Garment Grid. Sim. Bota esse White Maid no lugar da festivalista, porque eu não ligo. Eu acho que é bom. Hum. Eu consigo ver, tipo... É, party members. Não. Movie All, não. Acho que eu não consigo ver. É, você como... Você não, você não. Porque, querendo ou não, a Penny ainda é mais legal como... Você tá vendo que, tipo... Eu não ligo muito pra lógica. Eu só ligo mesmo pra visual. Porque a Penny também é legal como White Maid. Eu penso em colocar ela como White Maid também. Cadê White Maid? Vigor cura. Aprenda e cura. Eu acho que é bom ela como uma White Maid também. Que é melhor do que um Black Maid? Não sei. Eu vou ficar alternando entre os dois. Mas vamos ver White Maid. Primeira... Não, você ataca. Você ataca. Você White Maid geia pra nós. Sério. Olha, olha como ela tem as melhores vestimentas. A mais legal. É a mais legal. Olha que White Maid bacana. Eu não poderia deixar ela como Black. Sei lá. Sei lá. Olha que vestimenta. Olha que bacana. Fica igual que ela só tá na coisa. Eu preciso tá com ela de... De coisa. Bom, pelo menos os dois aqui estão... As duas estão bem... Porradas. Olha, o White Maid não vai ficar dando prey. E só isso por um bom tempo. Será que é rico como um... É que ela vai só roubar na primeira rodada. Aí eu posso mudar ela, né? Verdade. Eu posso fazer isso também. Aí eu já mudo pra outra coisa. O Black Maid pra poder prender, talvez. Ah, boa. Uma boa. Uma boa ideia. O que você acha? Porque no momento... Pode ser. Ela só rouba. Tá, vocês só atacam primeiro. Aí, Item Hunter. Isso é bom. Eu acho. E ali só ganhando... Habilidades de White Maid. O White Maid. Como diz todo mundo pra acertudo, então... Findar algo? Nós certamente fizemos. Vamos ver. Baú. Outro baú. Uh, B-7 Sphere. Ok. Não. Não, não. Então... Qual Sphere você procurou? Bem... É uma Sphere dos nossos pais. Chapu disse que ele encontrou. Chapu? Oh, seu irmão! Ele era um cruzador. Agora, ele está indo para o marido. Sin chegou aos nossos pais não tão longa depois Chapu foi nascido. Nós dois dois muito mais velhos para lembrar their faces, sabe? Quando nós era crianças, nós entramos uma luta uma vez e Chapu disse... Eu encontrei uma Sphere com a mãe e a pai em ela. Mas eu não sei onde você está. E você nunca perguntou ele? Eu estava muito bonhado para deixar meu pequeno irmão vencer. Então, eu continuo sem perguntar até que eu esqueci sobre isso. Então, ontem, conversando com você fez me pensar de novo. Chapu estava jogando nessa cava, então eu pensei que talvez ele encontrou a Sphere aqui, sabe? Mas quando eu vim para olhar, eu consegui pensar. Sobre o que? Olha, eu tenho essa foto dos meus pais em minha cabeça, sabe? Forte e kind. Quando as coisas se tornaram difíceis, esses são os pais que eu imaginava. Mas suas faces reales podem ser totalmente diferentes, sabe? Eu penso sobre isso e não sei se eu realmente quero saber. Eu estava sentindo lá tentando descobrir o que fazer. E aí vocês viraram. E aí vocês viraram? Oh, isso é nosso Waka. A Sphere pode ainda estar em algum lugar na isle. Devemos procurar ela? Não, isso é bem. Eu estou muito preocupado com essas coisas. O que está passando é passando, não é? Não pode deixar ela para mim. Eu vou ser um pai em breve. Eu tenho que pegar isso juntos. Isso é verdade, pai. Ah, minha nossa. E aí, Protect Your Halo Grammage. Uh, ganhamos um outro Grammage Grid. Que é aonde a estratégia ela está. Nos Grammage Grids. Aconteceu alguma coisa? Não, né? Oi? Oi. Ok. Grammage Grids. Protection Halos. Temos um negócio redondão aqui. Eu ainda acho que o outro é melhor. Perce steps ainda é melhor. Já sei como vou fazer, mas na próxima. E aí? Tem alguma coisa nova? Não, não tem. Dune. Ok. O... O... O cara está... Está de boa? Dune. Dune. Ok. Ok. Eu acho que eu vou lá no Raipel. Eu estou com... Estou bem, estou bem, estou bem, estou bem. Eu ia falar que eu acho... Ou eu vou para a Luca. Eu acho que... Luca não. Qual que é o segundo? Qual que é o segundo lugar? Que a gente pode ir. Ah... Kilika. Hum... Eu vou para aqui? Vamos para Kilika já? No missions. Não tem missão aqui. Então é só meio conversinhas. Então dá para a gente só... Dar uma voltinha aqui. Você pode achar onde é isso? É Kilika Port. A Liga Júlia ajudou a reconstruir. Agora é uma cidade brilhante. Na época, todo mundo estava agradecido. Mas, recentemente... Bem... Houve sinais de problemas. Parece que a tensão está se torcendo entre a Liga Júlia e o Novo Yevon. Ele avisou até ali para a gente olhar. Deve ter uns baús perdidos aqui. Com certeza. Deve ter uns baús... Oi? Oi dona. Mas é... Aqui ela falou que esse lugar foi destruído totalmente em Final Fantasy X. Tipo... O Sim veio aqui, né? Que era o... O grande vilão do jogo anterior. E ele meio que arregaçou esse lugar. Cê é louco. Destruiu tudo. Agora eles meio que reformularam o lugar. Deixaram mais... O baú. Deixaram bonitinho. Antidotes. Eba. Tem baú desse lado? Não sei se tem baú desse lado, para falar a verdade. Ficou um lugarzinho agradável. Tem baú. Sempre é bom ter os baús. Mas e aí? Ficou um lugarzinho agradável. Só que aí eles falaram sobre essas tensões que... O que você pula? Eu tô pulando sozinho. Só que aí tem esse negócio dos... Ok. Seu namorado tá lá. Tudo bem. Aquele quadro... Achei que tava voando alguma coisa ali. Sozinho. Mas ele falou sobre New Yevon e Earth League. Que eram dois... Como se fossem duas corporações que tem nesse jogo. Que é o New Yevon, né? Uma maior corporação tipo... A igreja daqui. Que é o que eu... Tá. Como é que eu vou pra lá? Quero ir pra lá. Não. Não quero mostrar que... Cleópatra no Wikipedia aqui. Você me leva pra... Não. Sai o Google. Não. 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 Não quero. Não. Sai. Google tá falando comigo. Para. Desculpe se eu lhe dá algo errado. Ainda tenho alguns parafossos soltos. Tá. Tchau. Ok. Mas é como eu disse. São as duas corporações aí. A Youth League e a New Yevon. New Yevon sendo parte da igreja de Youth League. Era o pessoalzinho que era mais das máquinas do... Light Curtain? Isso é um item normal? Não. Isso. Ah, é sim. Protect. Uh. Interessante. Mas é. Eles eram mais das... Das máquinas, né? Porque no jogo anterior... Talvez eu tenha que explicar o contexto. No jogo anterior... Ah, oi. Ih, paga o aqui. Donna! Meu, meu, meu. Fim. Tenho a sua vez. Donna! Dona! Vem, vá. Dona! Eu não aguento esses modelos 3 do Playstation 2. Dona! Ok. Dona era uma Summoner lá do Final Fantasy X, né? E ele era o guardião dela. Bem, olha quem temos aqui. Eu estou com o Barthello. Eu estou com a Liga de Júth. E ele é com o Barthello. E ele é com o Barthello. E ele é com o Barthello. Não é nada de ordem. Eu estou com a Liga de Júth. E ele é com o New Yevon. Exatamente. Exatamente. Mas fora. O Barthello. Aqui eles colocam claramente que os dois não se bicam. Tanto o Youth League como o New Yevon. Tipo, bem claro. Ok. Uh, pau! mas é o dinheiro ok desculpe entrei na sua casa levei tudo deve te dar uma travada muito louco deu uma um desbug muito louco aqui nos negócios mas é deu de novo espero que isso não esteja influenciando na gravação de mais de 40 minutos mas é tem mais bom a voltei não 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 a época aqui que eu aqui a passagem entendi mas é só deixando meio claro que existe essa está rixa entre essas duas é digníssimas corporações eu consigo ir para lá tem mais baús que eu possa garantir como disse sempre é bom você visitar os lugares todas as duas e todas as vezes que pode ser que tenham coisas interessantes como por exemplo mais baús aqui olha só falar com ninguém ela só chega a falar o baú outra lunar curtain vai embora deixa o pessoalzinho aí lindo e maravilhoso eu vejo outro baú ali em cima eu sou doido dos baús eu sei e aqui a gente tem um Star Curtain deve ser a mesma coisa pular e pular é legal ah mas isso não influenciar nada sei lá se influenciar alguma coisa também já foi tô é pegando tudo tem diálogos aqui olá não podemos ir tá ok era só isso mesmo que tinha aqui beleza me mande pra casa é só pra gente descobrir que dewee evan e of league não é se dão bem mas eu acho que eu vou parar por aqui hoje acho que vai ficar bom esse tamanho de episódio e no próximo episódio a gente vai para a luca e para os próximos lugares a gente tá vendo aí a sequência a sequência que eu chovei e board the airship let's go eu deixei um ali não sei acho que o próximo é luca realmente então vejo vocês do próximo episódio não se vai ter batalhas mas vejo vocês para ser pisado então até nós conseguimos é nível suficiente para conseguir ir lá pagar a gazete porque lá a dificuldade é um pouco maior né pelo que eu lembro ter visto exatamente é a dificuldade está no 4 aqui ainda então nós vamos ver coisas até chegar lá então vejo vocês na próxima obrigado a vocês que me sigam valeu e falowz